Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho e deixa aquele like maroto no vídeo, não deixe de baixar o aplicativo da OneFootball, eles estão sempre aí patrocinando também o nosso canal, é um aplicativo que eu uso, não é brincadeira não, eu uso o aplicativo para acompanhar quantas vezes eu tiro dúvida quanto a data de um jogo acessando o aplicativo da OneFootball, porque ele tem ali a seção onde você clica para ver os jogos, tem a seção que você clica para ver as transferências do mercado da bola, tem também o jogo ali, você consegue acompanhar lance a lance, cara é fantástico, então OneFootball, baixe o seu aplicativo da OneFootball, o link vai estar na descrição e no comentário fixado do vídeo para você se deliciar com esse aplicativo que é o melhor aplicativo de futebol do mercado. Então, estamos aqui já com o manto novo, 9h45 da manhã, dando aquele rolé de Copacabana, tio Corneta não aguentou, tinha que estar com o manto já... Primeira mão. Primeira mão, né? E aí, o que você achou do manto? Espetáculo, mano, muito maneiro. Não é não, não é porque você, porra... Não, não sou o Diego, né, mas porra, ficou bem em mim também, não sou o Diego não, mas ficou bem. Então aprovado, de cornetada não tem nada. Não, emagreceu inclusive, a barriga deu... Então zero cornetada. Não, na camisa zero cornetada. Quero ver Abel amanhã, isso que eu quero ver, seu Abel. Titular, né, contra um Fluminense? Desfalcado não, poupando. Quero ver, quero ver marcar lá em cima, seu Abel, marca eles lá em cima, quero ver. Não pode perder jogo de novo com o Fluminense, batalha. Não pode, não pode, não pode. O Flamengo que vai completo, aspas, né, porque... Não, só o Coedjar, não joga. O Ronaldo tá jogando demais. Jogando demais. Inclusive, eu acho que é um jogador que é pra se preparar pra um... Exatamente. Com a saída do Coedjar, né? Já tá pronto. Você acha que já tá pronto? Eu acho que tá pronto. E o Gumora também é excelente jogador. Excelente jogador. Os dois garotos são fantásticos. O Flamengo tá bem nessa posição. É. Inclusive, o Ronaldo joga mais pra frente que o Coedjar. O Coedjar joga muito pra frente. Então, o Flamengo pode, inclusive, experimentar novos formatos graças ao Ronaldo, que de repente... É, mas não vai experimentar. Com esse cara aí não vai experimentar. Ele vai deixar o Coedjar. Mas, com a possível saída do Coedjar, nós já temos o substituto à altura. E o Arão? Cara, o Arão tá fazendo a função dele bem, né? Jogando bem, cara. Ele vai e vem ali, chegando na área. Com certeza, o Arão tá jogando bem. É. Assistência até, pô. Ele tá errando passe, marcação, bola aérea. Tá fazendo dele. E o Rodrigo Caio, hein? Que já tá pensando em seleção. Esse é monstro. Esse é monstro. Falou comigo. Tá doido. Pô. Sonho dele, vou pegar a amarelinha. Joga demais. Outra coisa, hein? Outra coisa. Léo Duarte também tá muito bem. Então, esse é o assunto. Tá voando. Sevilha. Diretor do Sevilha. Mundo Desportivo postou hoje que o diretor do Sevilha se prepara pra vir acompanhar mais de perto o Léo Duarte e, quem sabe, fazer uma proposta pelo Léo Duarte. Sevilha. Aí. Aí. Aí já complica. Complica, né? Porque a gente não tem substituto à altura, né? É. O Flamengo já passa um perrengue já nessa questão de zagueiros. E o Marcos Braz, eu tenho uma informação pra vocês. Marcos Braz tá fora da procura por lateral esquerdo, tá? Já confirmou pra gente aí. Fora da procura por lateral esquerdo. O Michel, não é isso? É Michel o nome daquele garoto? O Michel. O lateral esquerdo, reserva. Ramon. 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 Marcos Braz já tá... A prioridade dele é um zagueiro. Então, pô, perder o Léo Duarte é complicado, né? É um zagueiro por quê? Porque o Thuller voltou muito mal. Muito mal. Nítido, que ele tava totalmente fora de forma e... Mas é bom garoto também. Tá bom, é bom garoto. Mas tem que jogar. E como não vai jogar, toda vez que tiver oportunidade, vai tá... Não vai tá preparado, né? A gente sabe como é que é treino, né? Treino é treino, jogo é jogo. E o Renier Jesus, hein, cara? Dois golaços, hein? É. Jogou bem ontem. Contra o Paraguai. Eu vi o segundo tempo do jogo. O moleque jogou bem? Jogou bem, jogou bem. Eu tava lá no lançamento da camisa, né? É, jogou bem. Eu vi o segundo tempo do jogo, jogou bem. O que que você acha? Vale esses 308 milhões que os caras tão querendo pagar aí o Real Madrid? Não, eu acho que não vale. Mas... Mas ontem ele me deu uma impressionada. Ontem ele tava muito bem no jogo. Porque o Flamengo, os moleques que tem saído do Flamengo... Você vê o Viseu lá no Grêmio, você vê o Paquetá já com a 10. Você vê o Vinícius Júnior. Cara, os moleques tão saindo do Flamengo e tão vingando, cara. Tão vingando, tá vingando. Então a base do Flamengo é tudo e mais um pouco, né? Obrigado. Eu queria aproveitar pra dizer que eu já comprei os dois ingressos no Jogo do Peñarol. Aham. Aqui, que já comprei também pra ir lá pro Montevidéu. Estaremos lá, classificado ou não. Estaremos lá. Porque libertadores, meu irmão. É o que a gente quer. É o nosso desejo. E a gente continua aqui insistindo que o Flamengo faça um bom contato aí com o Peñarol. E vendam o ingresso aqui e vendam o ingresso lá. Claro, claro. Pô, palhaçada, o cara não quer pagar. Resolve isso aí. Ah, então a gente também não paga. Manda pra lá. Resolve isso aí. Vai todo mundo com o ingresso no bolso já, né? O Flamengo tem que saber que mesmo com o Escolta, mesmo com tudo. No jogo lá do River, jogaram uma bomba de lado do ônibus pra gente, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Já é ruim. É. Já é perigoso. Ainda vai, porra, colocar mais empecilho. Com certeza. Bem, te agradeço. Você vai lá no banco, né? Vai no banco. Falou. Conversinha boa aqui com o nosso tio Corneta. Só pra gente fechar aqui a informaçãozinha triste. Deslocou o ombro o Pires da Mota no jogo Paraguai e Peru ontem. Inclusive o Trauco jogou também. O Peru ganhou, né? Mas o Pires da Mota deslocou o ombro, tá? Informação que a Raíssa... Que a Raíssa buscou pra gente. E detalhe. Viajou pra altitude com o Otite. O cara é um monstro, meu irmão. Quem viajou com o Otite? O Pires. Ah, tá. Então o cara é um monstro, tá? Mas vai se recuperar prontamente. Galera, vou liberar aqui o tio Corneta já que ele quer passear com esse manto. Vai lá. Abraço. Antes da gente trazer os detalhes aí da matéria que saiu no Jornal Globo, né? Do Diogo Dantas e do Vendê Casagrande, né? Exclusivar essa matéria, é isso? Os valores aí do patrocínio que muita gente ficou assustada. Eu vou explicar tudo pra vocês. Eu queria avisar que esse novo manto, né? Do Flamengo já está disponível em todas as lojas oficiais, tá? Em todas as lojas. É... R$ 49,90. Só a torcedora ganha personalização grátis. Você pode colocar alguns patrocínios. O BS2 ainda não está disponível. É... Nós temos nas lojas oficiais online. Na loja.flamengo.com.br Espaço.rubronegro.com.br É exclusivo por sete dias online, tá? E nas lojas oficiais do Flamengo você encontra, né? É... Já... Agora, 10 horas da manhã já começou. Então você pode encontrar, tá? A camisa. Então, cara... O que a gente tem a falar também pra vocês é que... O provável time do Flamengo, né? Antes de eu também trazer aí mais uma outra informação pra vocês. O provável time do Flamengo é Diego Alves para René na lateral. Ele é o Duarte, Rodrigo e Caio na zaga. Ronaldo, Willi Arão, Diego, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. O mesmo time, né? Da última partida. O Flamengo ainda sem os jogadores convocados. É... Trazer aqui também, então, essa informação sobre patrocínio. Que... É... Saiu no jornal O Globo, né? Que o Flamengo vai receber 11,2 milhões em 2019. É... Mas eu vou explicar o porquê, tá? O patrocínio 2020 é de 15 milhões. Mas fixo, tá? 11,2 em 2019. Porque faltam apenas nove meses. Então é proporcional. Aí a questão é... O Flamengo tem o ganho variável. Eles acreditam que o Flamengo passe facilmente de 30 milhões com ganhos variáveis. São uma série de coisas. É movimentação bancária. É abertura de conta. O Flamengo vai... Eu peço até que vocês esperem pra abrir sua conta no Banco BS2. O Flamengo vai após a aprovação no Conselho. Vai aprovar o patrocínio na camisa e tudo mais. O Flamengo vai divulgar. Acredito que um link pra você se tornar cliente do Banco BS2. A torcida do Flamengo fez um mutirão pra ganhar seguidores pro Banco BS2. Bombou. Agora tá fazendo pro Multimarcas Consórcios a mesma coisa. Lembrar vocês que... Esperem, tá? Porque o Flamengo vai ganhar 10 reais por cada conta aberta. Eu fiz uma conta aqui na cabeça e 2 milhões de reais a mais teriam que ser 200, né? Teriam que ser 100... 2 milhões a mais teriam que ser 200 mil pessoas abrindo conta. É difícil, cara. Não é fácil, não. Não tem como pegar e falar, ah, é fácil bater os 30 milhões. Não é tão fácil bater os 30 milhões assim, tá? Tem outras variáveis. Tem questão de movimentação de conta, uma série de coisas. Mas, sinceramente, não é uma tarefa assim tão fácil para o Flamengo. Então, vamos lá. A notícia do Rafinha que eu postei no Paparazzo 2, né? É uma informação já antiga. O Vinícius Castro, óbvio, trouxe uma informação hoje... É, ontem a gente teve, né, o canal do YouTube, um canal do YouTube que postou uma entrevista com o Rafinha que ele se declarava, né? Declarava o amor pelo Flamengo, que no Brasil só viria pro Flamengo. Que deixou claro aquilo que a gente sempre falou, que só uma coisa muito louca pra ele não vir, praticamente certo com o Flamengo, né? O acerto já aconteceu, tá? Há muito tempo já fizemos matéria sobre isso. O Marcos Braz, inclusive, conseguiu, né? Uma redução grande no salário do Rafinha, né? Ele vem na faixa aí de 600 mil de salário por mês. Queria muito mais, mas tá vindo com um salário aí bastante reduzido. Parabéns até pelo trabalho do Marcos Braz nessa redução salarial. O que acontece, gente? Ele não mudou nada, ele não assinou nada. Ele não assinou aquele pré-contrato que o Flamengo poderia colocar pra ele. E, na verdade, o contrato dele acaba em maio com o Bayern de Munique. A partir de maio ele pode assinar um contrato com o Flamengo e pode se apresentar a partir de 1º de julho por causa da janela. Então, cara, vamos ter cuidado. O pessoal já achando, ah, o Rafinha tá acertado. Ele já deu a declaração ontem. Se chega uma proposta muito boa, não tem o que fazer. Tem um acerto? Tem um acerto. Tem assinatura? Não tem assinatura. Então, nada mudou a informação, inclusive, também que a Raíssa trouxe, né? A nossa setorista aí também, a Raíssa Simplício, trouxe no Twitter, tá certo? Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba paparazzo rubronegro, arroba raíssa simplique. Também tem o Simp, né? Com P mudo, Simp Raíssa, né? O Twitter da Raíssa Simplício. Tem o meu Twitter também, que é arroba paparazzo rn. A gente tá sempre trazendo muitas informações pra vocês. Lembrando, né? Que eu vou colocar aí na descrição também, junto com o S1 Live, melhor IPTV que existe no mercado, né? Eu vou colocar aí o link, tá? Pra vocês participarem dos dois sorteios. Sorteios da Fly USA New England, que é uma camisa da Fly USA toda autografada pelos jogadores. E o Mega Kit do Paparazzo Rubro Negro, com camisa do Diego Alves, copos do Diego Alves, boné, bermuda de viagem, que é essa aqui que eu tô usando, ó. Bermuda de viagem é essa que eu tô usando aqui, ó. Olha aí. Bermuda de viagem, tá? Eu posso, inclusive, tá? Fazer um favor. Trocar no sorteio a camisa, o manto do Diego Alves pro manto novo do Flamengo. Eu posso fazer isso. Você ganhando o sorteio, você pode pedir. Agasalho de viagem, tá? E ainda tem o boné, né? O boné, agasalho, camisa, bermuda e dois copos do Diego Alves, tá? Então o link vai estar aí na descrição. É imperdível, tá? Esse sorteio dia 1º de março. Se torne membro do clube de membros aí, também, que tem sorteio de dois mantos aí pros membros do clube no dia 1º, tá? São uma série de sorteios que o Paparazzo Rubro Negro faz e fique ligado na nossa ação. Eu ontem fui o Rubro Negro que fez a maior compra de camisas novas do Flamengo, né? Na loja.flamengo.com.br. Fui o Rubro Negro que fez a maior compra. Eu comprei sete camisas, eu bati o recorde ontem e vocês vão saber por quê, né? Uma ação que o Paparazzo Rubro Negro vai fazer em parceria com o Deco SRN. Se inscrevam lá também no Deco SRN. Júlia Matos com dois textos também e Princesa Rubro Negra, tá? A gente vai fazer uma ação muito bacana, tá? No Maracanã, domingo, ó. Falando demais. Valeu, galera. Grande abraço. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.